Amanhã já vai ter vídeo aí da auto-escola então, tá? Dia 19 já vai ter um vídeo aí que eu faço 10 horas. Então eu cheguei em casa, terminar, cheguei em casa e editar aí o vídeo vai demorar um pouquinho, tá? Então lá pra... Vou garantir lá pra 10 horas o vídeo da auto-escola já tá... Já tá upado já, vocês podem aparecer lá no canal, tá? Tempo assim, cara, chuvoso, eu vou dar algumas dicas... É, algumas dicas que eu tive que aprender na barra aí da experiência aí, né? No trânsito mesmo. Primeira liada, galera, sempre mantenha uma distância boa do carro da frente se estiver chovendo, cara. É, se estiver chovendo, sua frenagem não vai estar sempre sento, tá? Você vai frear, o carro vai demorar a parar. Se você não tiver messa no seu carro, pode correr o risco de travar a roda facilmente na chuva. Então, aí ferrou, mano. Travou a roda na chuva, você vai derrapar até não tem mais. Então, ande sempre ali na metade da velocidade mesmo que você não via, ande sempre afastado aí, redobre aí a tensão do veículo na sua frente. Mantenha-se ligado, os veículos estão aí atrás de vocês, mantém essa pra direita. Essa é uma dica que você pode manter aí no dia de chuva, tá? Galera, outra dica aí de... dicas de chuva pra vocês, que vocês estiverem dirigindo. É... normalmente, galera, as pistas tendem a ser no seguinte formato, assim, ó. É... acabam sendo assim, ó, as pistas. Sempre escoando a água... a água para laterais, tá? Então, se você tá andando ali numa lateral... É... Se você estiver andando numa lateral, se tiver uma força d'água nessa lateral aí, E pegar a sua rota, isso vai causar, galera, uma aquaplanagem, tá? A aquaplanagem, mas você vai perder a seleção do seu carro, ele vai puxar pro lado da poça, tá? E o abenço da pior forma, ó. Dá uma olhada aqui de boa com uma mão, do nada pra ser numa poça, mano. Só se sentir o carro frear e puxar pra direita. Nossa, mano, que susto. Isso aí que eu já vim com essa mão aqui, ó, segurando firme, dando mais, assim, reduzido. Música 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 Olá, tudo bem? Bom dia! Música 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 Não, não se capa! É, agora. Seja, obrigado, hein! Música 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 Vem o dedo pra cá, por favor? Do outro lado, cheio e ré. Vai virar ré. Vem o outro capô e a mão, por favor. É só aguardar, galera. Oi? Parar. E aí, minha rapaziada. Voltei, galera. Ih, tem um carro querendo me passar aqui, mano. Calma aí, palio. Calma aí, pitbull, senão vou chamar no rach, hein? É, eu não sei o que você pode falar, mano. Tá, galera, é o Cibinho que eu moro aqui na mão, tá preso aí, porque não é certa dificuldade aqui, tá? É, consegui misturá-lo lá, tá? Aquela parte lá que vocês viram lá. O cara pediu pra guardar a câmera, pá, beleza. Tá dizendo, né, cara? Tem que só alguma coisa aí que eu não posso gravar, hein? Eu vou fazer uma história. Eu vou respeitar o trabalho do cara, é bem-vindo, né? E aí, não deu pra vir mais, tá? Mas tem aqui, ó. Eu, eu faço. Faço, ó. Faço. Ele é um hip, né? E parece ir lá no lugar. Mas eu não vou falar, gente. Fala, mas tá de escada, de escada. Tá, mano, tá? É, se liga, galera. Então, vocês conseguem ir pegar lá. Tá, tá? Eu não tô amputando. Tá lá em pra cá, ó. Aquele abraço, galera. Vai ter mais vídeo aí amanhã, amanhã começa a autoesmola. Lembrando, galera, vídeo vai ter às 10h, 8h do dia no canal do lado da autoesmola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Descreve aí, que é embolado, galera. Descreve aí no canal se você não é inscrito. Descrito. Descrito, porque você vai gostar do conteúdo. Valeu, fui!